Quantas paixões eu já vi, por muitas vezes eu me entreguei Quantas promessas eu ouvi, no mar da ilusão eu naufraguei Quer camarote e champa, então me acompanhe, só a galera fica na tacinha de champanhe Quer camarote e champa, então chega pra cá, só tem famoso e a mulherada é classe Olhe pra nós dois, você tem que acreditar, eu nasci só pra te amar Sei que tem amor por mim, então pra que agir assim?